No vídeo de hoje, simplesmente, veio para vos explicar por que estou tão ausente da rede social e por que que não estou a postar muitos vídeos. Por mais que vocês vão ver, parece que são muitas justificações que eu tenho para postar mais vídeos, mas vou vos dizer uma coisa que estamos a passar dificuldade no nosso país por causa das eleições. Eu não gosto muito de falar sobre política, mas vou explicar simplesmente as detalhes do que exatamente está acontecendo aqui no nosso país. Algumas semanas atrás, passamos dificuldade por não ter a internet, porque bloquearam toda a internet e bloquearam muita coisa que nós tínhamos que tentar se adaptar a usar o VPN, mas conectando a internet. Porque usando assim a internet sozinho, era muito difícil. Isso exatamente o Brasil já passou por essa experiência que anos atrás ficaram sem internet e acabaram por se adaptando a usar o VPN. Então, é por esse motivo que eu fiquei muito tempo sem postar nada, fiquei muito tempo sem gravar vídeo por causa da dificuldade que nós temos. Nas eleições de autarca que nós tivemos, houve alguns ganhos e outros disseram que fomos roubados. Então, sempre estamos em guerra, em manifestação, porque no momento que nós fizemos gravar esse vídeo, fomos dados três dias. Primeiro, nos deram uma semana de greve. A oposição simplesmente vai fazer greve. Nos deram uma semana, fizeram essa greve, terminou. E nos deram alguns dias, e de novo, começou de novo, nos deram mais três semanas de greve. Então, é muito complicado a gente gravar e a gente fazer muita coisa. Porque já estamos a viver, tipo, somos prisioneiros, cá no nosso país, por causa da manifestação que está a acontecer hoje, nós estamos aqui. Meus amigos, vocês estão a assistir muitos vídeos e estão a ver o que está a acontecer cá, em Moçambique. Meus amigos, é isso que eu tinha mais para vos convidar, a vocês que oram por nós, oram ao nosso Deus, em Moçambique, maravilhoso, que o nosso país seja protegido com o que está a acontecer dentro desse mundo. Meus amigos, é muita coisa que está a acontecer dentro do nosso país. Graças a vocês, que sempre, por mais que está acontecendo a dificuldade, vocês estão nos acompanhando, vocês estão a gostar dos nossos vídeos, vocês estão a postar muitos conteúdos, a dar condolência ao nosso país. Mas eu prometo que vou trazer melhores conteúdos para vocês e não vou parar de gravar, por mais que o nosso país haja dificuldades, ou para viajar, ou para não viajar. Nós também vamos tentar dar o nosso melhor a gravar vídeo, porque gravar ao redor da cidade está tornando muito difícil por causa da manifestação. No momento que você está a sair, está a gravar, eles acham que você está a gravar o que está a acontecer para mostrar a outra pessoa. Então, é normal, você pode ir preso, é normal, você ser chambuqueado, ser batido. Então, é muita coisa que, epa, está a acontecer. Nós estamos a tentar lutar, mas, de vez em quando, torna-se muito difícil mesmo. Mas, vamos dar o nosso melhor, e vamos gravar, e vamos já mostrar a vocês, todos os conteúdos são maravilhosos, o que nós vamos estar a fazer. E, para eu e minha família, de vez em quando, torna-se difícil de a gente sair e de passear, ou também, para mim mesmo, que eu frequento o serviço do TaxMode, E, de vez em quando, é tão difícil eu sair para atrapalhar com o que está a acontecer, porque tenho medo, talvez, por ter uma bala perdida que pode vir me atingir. E, se atinge a mim, toda a minha família, que depende de mim, vão sofrer muito. Mas, é por isso que eu tento evitar certas coisas, de não sair para atrapalhar, mas, não há como que eu possa fazer. Tenho que encarar esse desafio, mas, vou dizer que Deus vai me proteger, e Deus vai cuidar de mim, e vai cuidar de toda a minha família. Não sei o que vai dar, mas, eu tenho que sair, pular o pão de cada dia, para a minha família, e para mim mesmo. Porque, eu tenho uma criança, recenecido de sete meses, é por ela que eu tento lutar, é por ela que eu tento pular o pão, porque eu tenho que comprar descartável, eu tenho que comprar muita coisa para ela, mas, coisas difíceis que nós estamos a passar, de guerra, das eleições que houve entre elas, até nos prejudicar muito, muito mesmo. Nós não temos como, estamos a tentar lutar, estamos a tentar dar o nosso melhor, mas, graças a Deus, tudo vai dar tudo certo, e vamos dar a oportunidade daqui adiante. O melhor, e tudo de bom, que ora por nós, é simplesmente, meus amigos, foi mais um vídeo aqui no canal, e muito obrigado pela vossa atenção, até o próximo vídeo.